Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Galeria do Meteorito e hoje o vídeo ele é diferente. Lembra aquele lance de que tá todo mundo em casa, a gente tá aí procurando séries pra matar... Mataronar... Maratonar... E inclusive eu fiz um vídeo sobre dicas de como lidar com esse confinamento que a gente tá tendo aí no mundo todo, inclusive agora aqui no Brasil, com dicas de astronautas que sabem muito, eles são peritos em confinamentos porque eles aprenderam a lidar com isso, né, por conta de serem astronautas. Então eu vou deixar inclusive num cardzinho aqui em cima, pra quem não viu o vídeo. E agora, né, inclusive uma das dicas era você fazer projetos de coisas assim, né, tipo tarefas, coisas que você tinha vontade de fazer, mas que às vezes você não tinha tempo. E às vezes por causa desse confinamento você tem esse tempo, né. Então eu tô lançando aqui hoje, esse é o primeiro vídeo da nossa série Como Seria Viver em Outros Mundos. Começando hoje o primeiro vídeo, Como Seria Viver em Mercúrio, tá? Então eu vou estar falando nessa série sobre as coisas que a gente veria no céu, como seria a nossa experiência por lá, né, o que a gente veria, quais seriam as paisagens que a gente teria nesses outros mundos. E hoje, como eu disse, a gente tá começando por Mercúrio, já que ele é o primeiro planeta mais próximo ali, né, do Sol. A gente vai passar por todo o Sistema Solar, inclusive por algumas luas aí de alguns planetas, tá bom? Então não se esquece, antes de começar, deixar aquele like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Afinal de contas, como seria viver em Mercúrio, né? Mercúrio que é o planeta mais próximo do Sol, porém, pode ser difícil de entender, mas ele, apesar de ser o mais próximo do Sol, ele não é o planeta mais quente do Sistema Solar. Essa primeira posição vai pra Vênus, tá? Mercúrio não é o planeta mais quente, apesar de ele estar mais próximo do Sol. Por que ele não é mais quente? Porque ele não tem atmosfera pra segurar esse calor. Então, a parte que tá virada pro Sol, né, é um calor infernal, mas a parte que tá escondida do Sol, tipo a noite de Mercúrio, é muito, 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 muito fria. Então, existem mudanças muito bruscas de temperatura lá em Mercúrio, tá? A sonda Messenger que visitou Mercúrio, ela registrou ali calotas de gelo, gelo de água mesmo, na região dos polos, polo norte e polo sul de Mercúrio, só que essas regiões onde tem essas calotas de gelo, né, esse gelo acumulado, elas são escuras. Então, não tem a iluminação do Sol, não tem o calor solar, justamente por isso que tem as calotas de gelo de água lá em Mercúrio, nas regiões dos polos. Então, se a gente tivesse uma base em Mercúrio, como seria, né? A gente precisaria estar próximo desses polos pra conseguir captar água, conseguir transformar esse gelo de água em água líquida, né, pra nossa base, pros astronautas, e com isso a gente precisaria estar próximo dos polos. Só que não tão próximo, porque nas regiões dos polos, lá é muito, muito frio mesmo. Então, a gente teria que ter uma proximidade dos polos, né, teria que estar próximo ou do polo norte ou do polo sul, só que não tão próximo assim, tipo, ia ser meio complicado. De acordo com um cientista da missão Messenger, né, o David Blewett, ele disse assim, né, que, abre aspas, a base não seria nos polos, mas precisaríamos dos polos. Ou seja, seria uma coisa assim, a gente teria que estar numa região próxima o suficiente pra conseguir ter uma captação de água desse gelo, só que distante o suficiente pra gente não estar naquela região totalmente escura. Então, provavelmente, uma base em Mercúrio, a gente tá em Mercúrio agora, a gente precisaria de encontrar um interior de uma cratera de impacto, por exemplo, vai um lugar onde teve algum meteorito que deixou um buraco muito grande e criou alguma espécie de caverna pra gente conseguir fazer a nossa base, tipo a nossa casa lá em Mercúrio. A gente voltaria a ser homem das cavernas, só que em Mercúrio, não na Terra. E tem um desafio lá em Mercúrio, né, as temperaturas são extremas. Durante o dia, a gente teria cerca de 430 graus positivos, claro, né, nem tem 430 negativo. Então, 430 graus é muito mais do que precisa pra água ferver. Então, é um calor infernal mesmo. E as noites de Mercúrio sofrem temperaturas de cerca de 180 graus Celsius negativos. Então, é extremamente congelante. A gente teria que ter uma base que teria que ter uma climatização o tempo inteiro. Primeiro pra evitar o calor do dia e depois pra conseguir aquecer pra gente não morrer congelado à noite. Então, até aí, a gente tava aí dentro de uma caverna, dentro de alguma cratera de impacto, com alguma proteção, não só, no caso, a cratera já oferece a proteção contra impactos, né, contra radiação e tudo mais, só que a gente também teria que ter uma base mesmo fechada, lacradinha, igual mostra naquele filme The Martian, né, com o Matt Damon, onde a gente teria uma climatização o tempo inteiro. E como seriam os dias em Mercúrio, né? A gente já tá lá em Mercúrio, então, um dia ele leva 59 dias terrestres pra ele acontecer. Então, seriam 20 e tantos dias, quase 30 dias, né, 29 dias e meio, mais ou menos, né, quase 30 dias de luz solar do tempo inteiro, sem parar, e quase 30 dias de escuridão, sem parar. E o interessante é que um ano, ou seja, o tempo que Mercúrio leva pra completar uma volta em torno do Sol, leva um dia e meio de Mercúrio, tá? Ou seja, 88 dias, mais ou menos. Então, o período que a gente levaria pra ter um dia e meio lá em Mercúrio, a gente teria que estar comemorando o ano novo já. Daí tá, a gente tá lá em Mercúrio, tudo, a gente vai olhar pro céu. Ficou dia, né? O que a gente veria no céu? Em primeiro lugar, a gente veria um Sol duas vezes e meia maior do que a gente vê aqui na Terra, tá? Ele teria uma aparência um pouco maior, embora o diâmetro aparente ali no céu ele seria um pouco maior, só que o dia em Mercúrio é escuro, é completamente escuro. Não na superfície, claro, porque ela tá sendo iluminada pela radiação solar. A diferença é que, por não ter uma atmosfera como a Terra, então não tem nada que a luz tá interagindo ali no ar, né? Então, automaticamente, o céu seria escuro. A gente estaria vendo um céu completamente preto e com um Sol duas vezes e meia maior do que a gente vê aqui na Terra. Outra coisa muito interessante, por conta da rotação de Mercúrio e da órbita de Mercúrio em torno do Sol, o que a gente veria, né? Nesse dia, que teria uma duração, nesse período diurno, né? Não é um dia, o dia ele tem quase 60 dias terrestres que ele dura. Só que só o período diurno, né? Que levaria quase 30 dias. A gente veria o Sol nascendo a leste, percorrendo na direção, indo todinho, né? Percorrendo o céu, indo pra direção oeste. Só que no meio do caminho ele ia dar uma parada, ia começar a voltar o Sol no céu e depois ele continuaria o seu caminho pra se pôr ao oeste e isso levaria quase 30 dias terrestres. E se o dia, né? O período diurno lá em Mercúrio é diferente, porque a gente veria o céu completamente escuro, com aquele Sol duas vezes e meia maior do que a gente vê aqui na Terra, as noites também não seriam iguais às que a gente tem aqui na Terra. Isso por quê? Por não ter atmosfera, as estrelas no céu durante a noite lá em Mercúrio, elas não ficariam cintilando, elas não teriam essa cintilância toda que a gente vê aqui na Terra. Então seria uma coisa muito mais sutil. A gente veria pontos fixos de brilho no firmamento mercuriano. Outra coisa, por não ter uma atmosfera, lá não tem ventos, lá em Mercúrio não tem chuva, lá em Mercúrio não tem rios, não tem praias e claro, não tem vulcões e nem tsunamis, tá? Só que existem as catástrofes naturais de Mercúrio também, não é porque lá não tem nada disso que a gente não sofreria com nada de catástrofe em Mercúrio. E quais seriam as catástrofes... E quais seriam as catástrofes... E quais seriam as catástrofes em Mercúrio? Bom, em primeiro lugar, né? Os impactos de meteoritos, de rochas espaciais. Justamente por não ter atmosfera, então qualquer objeto que atingir Mercúrio, ele não vai explodir no céu, ele não vai se desintegrar na atmosfera como acontece aqui na Terra, porque lá não tem essa atmosfera. Então, qualquer pedaço de rocha espacial, mesmo que pequena, ela vai atingir a superfície de Mercúrio. E são toneladas por dia que atingem lá. E teriam sim terremotos. Apesar de Mercúrio não ter uma atividade vulcânica, não ter placas tectônicas, mesmo assim, a gente sofreria com terremotos, o chão ia tremer bastante, praticamente o tempo inteiro lá em Mercúrio, porque por conta das forças de maré, do Sol, né? Então Mercúrio, ele tá o tempo inteiro não estica e puxa, ele tá esticando e encolhendo justamente nessa órbita que ele faz em torno do Sol, por conta da força de maré da nossa estrela. Mercúrio, ele tem um tamanho de dois quintos da Terra, tá? Ele é bem menor do que a Terra. Então a gravidade dele, ela é similar à gravidade de Marte. É cerca de 38% da gravidade da Terra. Isso faria com que a gente conseguisse pular cerca de três vezes mais alto, os objetos seriam três vezes mais leves, ou seja, qualquer manutenção pra gente conseguir montar essa base lá em Mercúrio seria muito mais fácil. É como se a gente fosse três vezes mais forte lá em Mercúrio. Então, dependendo da coisa que a gente fosse fazer ali, uma manutenção numa máquina, levar a coisa, levar a carga de um lado pro outro, a gente conseguiria fazer muito mais lá em Mercúrio e a gente não dependeria tanto de máquinas pra lidar com o serviço pesado mesmo. E quando a gente sentisse saudade da Terra e quisesse fazer aquela videochamada aqui com os amigos ou com a família pra conversar um pouquinho, pra contar como tá sendo nossa experiência lá em Mercúrio, seria um pouquinho difícil, não seria nada fácil, porque a luz demora cerca de cinco minutos pra viajar de Mercúrio até a Terra. Ou seja, a gente fazendo uma ligação, por exemplo, de Mercúrio pra Terra, né, pra falar Aí, aí, como que tem umas coisas aí na Terra? levaria cinco minutos pra essa mensagem chegar até a Terra e depois mais cinco minutos pra resposta chegar até Mercúrio. Então, cada pergunta que você fizesse aqui pra Terra, você teria que contar no relógio cerca de dez minutos pra ter uma resposta de volta. E a mesma coisa aconteceria com as pessoas que estão vendo sua mensagem aqui na Terra. Tá vendo? Viver em Mercúrio não seria nada fácil. Mas agora, como que será que é viver em outros planetas também do Sistema Solar? Então, fiquem ligados aí que essa série continua. Agora foi só o primeiro episódio, né? Como seria viver em Mercúrio? Quais seriam essas experiências que a gente teria em Mercúrio? E o próximo planeta, claro, que é Vênus. Então, fiquem ligados. Se gostou da série, se você tá gostando já, né? Desde o primeiro episódio, deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Compartilha aí com seus amigos, né? Vamos maratonar aí essa série de como seria viver em outros mundos aqui no canal Galeria do Meteorito. Segue a gente nas redes sociais, estamos em todas. Tô fazendo vários stories aí no Instagram, já que a gente tá tendo tempo aí, bastante tempo pra ficar em casa. e vou deixar mais um vídeo interessante aqui no cardzinho aqui em cima pra vocês acompanharem. E se você quiser também apoiar o nosso trabalho, você pode agora através do Apoia-se. Todos os links que eu falei eu vou deixar num comentário fixado aqui embaixo. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho